Boa tarde amigos autos e revendas, Moratelli, Veículos, Jefferson, o seu consultor de seminovos. Prepare-se, ofertas pensando em você são os melhores carros, as melhores ofertas e as melhores taxas para financiamento. Vem comigo! O SUV mais completo do mercado, Kia, Sorento, 2.4, 7 lugares, banco em couro, ar digital, teto solar, teto panorâmico, são mais de 10 pontos de airbag, por apenas R$ 59,900 à vista. Jetta Highline 2.0, 2014 TSI, Ailson, 4 pneus Michelin semi-novos, por apenas R$ 65,900 à vista. Você sabe por que o Fluence é um dos carros mais vendidos no sedã médio? Bancos em couro, ar digital, dual zone, direção elétrica, o carro te proporciona o conforto e a segurança de piloto automático e limitador de velocidade. Esse carro você encontra aqui, ano 2013, por apenas R$ 35,900 à vista. Kia Sportage 2.0 EX com rodas diamantadas, por apenas R$ 68,900 à vista. Ponto 1.4 Atractive Itália, Ailson, mega oferta abaixo da FIP, R$ 35,900 à vista. BMW 335 M Sport, ano 2014, interna e exclusiva, baixíssima quilometragem e placa escolhida, só aqui por R$ 169,900 à vista. Para tudo o que você está fazendo, mega oferta na Moratelli Veículos, Gol 1.0 completasso, ano 2014, tabela FIP R$ 27,963, aqui R$ 26,900 à vista ou financiamento até 100%. Você pode andar de sedã médio esportivo com aquela economia de um carro popular, Fusion 2.0 145 cv híbrido 2017. Esse carro se encontra aqui na Moratelli Veículos por apenas R$ 117,900. Você acha que acabou por aí? Moratelli Veículos.com.br você encontra muito mais oferta, muito mais opções. O meu WhatsApp está à disposição no 998-22-3991. Vem para Moratelli Veículos, você também.